E aí, belezinha? Nego velho, mandar um abraço para o pessoal de Alagoas, tem gente de Alagoas que assiste o neguinho e Gandu na Bahia, nem sabia que tinha essa cidade, mas tem Gandu na Bahia o cara falou que assiste meus vídeos, de lá de Gandu na Bahia ó, quer a minha botinha lá, quer a botinha velho, tá lá ó, a botinha tá lá velho acabei o trampo, passei aqui na loja de conveniência, peguei um café tomou um cafezinho, cheguei em casa e aproveitei para contar uma história para vocês então, vocês sabem que eu estou querendo ir para o Brasil, já estou com a passagem marcada em dezembro, estou indo para o Brasil, ficar três semanas lá, estou doidinho, estou planejando a viagem tal, qual que é a diferença de planejar uma viagem com o brasileiro e com o japonês se fosse com o japonês, você planejar a viagem e falar assim você ligava para o japonês, ó daqui dois anos, eu vou aí te ver não cara, tá bom daqui dois anos ele se arruma, então eu falo o seguinte, daqui dois anos, quando você chegar lá você vai ter que pegar um táxi, o táxi custa R$2.300,00, depois nós vamos tomar um café numa loja de conveniência que tem ali, custa mais R$500,00, depois nós vamos para um hotel para você guardar suas coisas, aí custa mais R$4.300,00, então o que acontece, ele faz um planejamento todinho de quanto vai gastar, se vai comer uma coxinha, se não vai comer, se vai pegar um táxi se não vai pegar, quanto custa, mas tudo detalhe, ele faz uma planilha tudo detalhado e faz dois meses, dois anos, daqui dois anos, ele já planeja tudo e o brasileiro rapaz, você liga para o seu amigo brasileiro e fala, brasileiro, amigo brasileiro ó, daqui três meses eu estou chegando aí rapaz aí o cara fala para você assim, o brasileiro fala assim para você assim ó véi, quando chegar mais perto, dá um toque você já está falando que vai daqui a pouco véi, mas faz três meses já está tudo certo, eu vou chegar aí e tal dia não pá, quando chegar mais perto, daqui um mês você me liga quando faltar um mês você me liga aí falta um mês, você liga para o cara fala, não, falta um mês dá o carro assim, está onde véi, falta um mês, um mês para quê? o cara já nem lembra mais nem lembra mais que você tinha combinado com ele que você ia para lá ah, você vai vir para o Brasil, vai vir mesmo? vou pô, falta um mês ah, então fala o seguinte, na hora que você chegar lá você me liga tá louco véi daí você liga para o carro, ei, cheguei você reservou o hotel? o cara fala, não véi fala o seguinte, você está onde? estou no aeroporto já, cheguei não, vem para casa, vem para casa aqui, fica aqui daqui a pouco a gente liga daqui mas véi, você não reservou? não, eu vou ligar na hora ele chega na casa do cara aí o cara fala assim senta aí véi, você não ligou no hotel ainda não? faz dois anos que eu te liguei, rapaz? não, véi fala o seguinte eu vou ligar agora, mas senta aí, toma um café primeiro, vou ver se tem vaga lá o cara deixa para tudo para a última hora vai tudo para a última hora vai resolver tudo daí na última hora ele vai ver se tem olha lá, quer ver? a paisagem daí ele vai ver se tem a vaga do hotel ou a tarifa não sei o que, não sei o que o povo que gosta de deixar tudo em última hora mas eu gosto a gente fala mal do nosso país a gente fala mal das coisas nossas mas é um povo bom demais, né véi o brasileiro é um povo bom um povo bom eu gosto do brasileiro eu gosto das mulheres brasileiras do zão brasileiro eu gosto mas eu gosto um pouco mas eu gosto mais do zão brasileiro para contar histórias só tomar as caçadas junto fazer uma tomar, comer umas carnes e penso no homem que está doido para chegar no Brasil logo, rapaz pegar meu moleque dar um rolê viajar um pouco com ele ele vai fazer vídeo para caramba, né? ó, tchau!